Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar de Sazon. Gente, Sazon nesse mês de janeiro vai dar um descanso para sua mãe, hein? Promoção de férias para sua mãe. Neste mês, Sazon vai dar um descanso para sua mamãe e premiá-la com o Super Micro Ondas. E para concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um Super Micro Ondas, que é para ter praticidade, dar praticidade para a vida da sua mamãe. E tem mais. Toda semana a gente vai premiar com uma Super Sexta com itens Agenomoto, o melhor prato da semana. Faz aquele prato caprichado, usa tempero e Sazon, são 11 sabores, não tem nem desculpa, viu? E pode misturar também. Você já sabe, hein? Sazon pode variar, pode repetir. Você sabe que pode variar, pode repetir. Sazon, deixa eu aproveitar para pegar aqui nesse cantinho aqui esse beijo aqui que eu preciso mandar logo, pelo amor de Deus. Olha, eu quero mandar um beijo para a Tapimar, corretora de seguros. Um grande beijo para o Marcos Paulo Barbosa, Márcio Almeida e Tiago Souza, tá? Porque ou eu mando esse beijo ou o outro ali arranca os bigodes com a unha, igual como faz o Ivan Nascimento. Porque o Ivan, ele fica arrancando o bigode dele, a barba dele com a unha assim, sabe? É bruto. Porque o cara é tão bruto que ele arranca assim, ó. Ele queria arrancar no dente, mas o dente não vira, porque senão ele arrancava. Beijo para todo mundo ali da Tapimar, que estava outra tarde aqui na TV, tá? Olha só, gente. Início de ano, 2016, foi uma crise fenomenal que deixou muita gente, infelizmente, sem emprego, né? E essas pessoas todas que ficaram desempregadas em 2016 estão procurando emprego. E aí o Sistema Nacional de Empregos, que é o CINE, está recebendo várias pessoas. A Marquinhos Pereira, hoje cedo, esteve lá para acompanhar a movimentação e saber como é que estava ali a situação do CINE, né? E ela esteve lá no CINE para justamente conversar com as pessoas, saber quais são essas propostas de emprego, quais são essas expectativas para 2017. E ela já trouxe informação para a gente que pelo menos mil pessoas são atendidas por dia. Olha só esse número, um número extremamente alto de desemprego, tudo por causa de 2016, que teve uma crise enorme, uma crise mundial. Quem traz as informações para a gente na reportagem é a Marquinhos Pereira. Salão de atendimento lotado. Tem sido assim desde o dia 2 de janeiro. É muita gente em busca de um emprego, querendo começar o ano trabalhando. Mas o Eduardo ainda não conseguiu o que queria. Trabalho no polo industrial, sou industriário. Infelizmente, segundo o que ele me informou, no momento não tem nada certo. Mas para a semana, quem sabe. Arralado conseguir, né? É, o negócio está difícil. Todo mundo aqui teve a mesma ideia, mas a maioria nem precisava ter vindo ao CINE. Bastava ter visto as vagas disponíveis na internet. O trabalhador vai entrar no site e vai conseguir ver as vagas que tem para o seu perfil, né? Aquelas vagas que tem dentro do perfil que você cadastrou no CINE estarão disponíveis nesse site. Então não tem precisão da pessoa vir para cá de madrugada, dormir em fila, somente para pesquisar vagas. O Adriano, por exemplo, veio apenas se informar. Você entrou no site para ver o que tem de vaga disponível ou não chegou a fazer isso? Não, não cheguei não. Em busca de informação mesmo? Isso, calmação. As vagas ficam disponíveis no site www.maisemprego.mte.gov.br. O trabalhador pode consultar com o número do PIS. A oferta, nesse começo de ano, aumentou. Superou um pouco a expectativa para esse início de ano. Não quer dizer que temos várias vagas, né? Mas temos um número bem maior do que no ano passado. Os postos do CINE atendem, em média, 900 trabalhadores para serviços de cadastro e encaminhamentos. O setor de hotelaria é o que mais tem contratado em janeiro. Mas um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego apontou as funções mais oferecidas em Manaus por meio do CINE nos últimos 12 meses. E foram essas, alimentador de linha de produção, faxineiro servente de obras, ajudante de motorista e vendedor de comércio varejista. O comércio, por sinal, foi um dos setores que mais contrataram no fim do ano passado. Prova disso é que ainda tem gente que entrou como temporário e corre risco de ficar, hein? Ainda mais porque nessa crise, né? É sempre bom ter um trabalho para garantir o nosso sustento do dia a dia, né? Mas nas lojas, as contratações só voltam a ser feitas em fevereiro. Agora, a Marcos trouxe uma referência bem importante nesse material, que é justamente a expectativa que muita gente tinha de, no fim do ano, conseguir um emprego temporário e se efetivar. Quando a gente fazia, esse ano não teve plantão aqui, né? Mas a gente faz aí várias, já foi para o comércio para fazer essa reportagem e tudo. E sempre nessa época do ano, o mercado aquece muito. Aquece com compras, aquece com vendas e aquece no setor de empregos. Então, em dezembro não foi diferente. Apesar de muitos lojistas e muitos comerciantes terem dito que foi pequeno ainda. Ainda foi curta, né? Foi um pequeno número de empregos oferecidos e ofertados porque a crise não estava deixando. Mas ainda assim teve contratação. E a gente espera que nesse ano de 2017, muita gente volte a ter seu emprego, porque não ter emprego é muito complicado. A pessoa fica sem dignidade, se preocupa com a família. Então, é preciso que o trabalhador tenha essa dignidade. Emprego não é só para você comprar coisas, para conquistar coisas. O emprego é para te dar dignidade. São 11 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e se liga com a gente aqui no nosso programa. E principalmente fazendo seu contato aqui pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está esperando por você. Esperando pela sua foto, pelo seu vídeo, pelo seu contato. Enquanto você manda a sua notícia, dá a notícia para a gente, eu vou te dando dica. Vem aqui comigo, vem. Vamos lá, que a gente já está na segunda quinzena do mês de janeiro. E cadê as promessas de fim de ano de perder aquela gordura localizada, hein? Dê adeus à gordura localizada com o IMECAP Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o IMECAP Redutor. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o IMECAP Redutor. Eu estou adorando os resultados. Eu estou muito mais sequinho, os pneuzinhos foram embora. Tomei as cápsulas, estou passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu só? IMECAP Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, viu? Use você também IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exigem IMECAP Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Eu já estou tomando meu IMECAP Redutor, que é para ficar com esse corpo. Põe aí na tela, Cris. Põe na tela, Cris, é verão. É... IMECAP Redutor. Estou tentando diminuir esse quadril aqui, mas tenho certeza que IMECAP Redutor vai resolver meu problema. Porque a gente morre tentando e nunca desiste. Morre tentando e nunca desiste. Não, porque vai resolver com IMECAP Redutor, porque eu confio muito. Tá, legal. O Cris Loureiro está dizendo que vai me levar aonde? Movelaria. Por quê? Por causa dos quartos? É porque é um quarto? É. Por isso que vai me levar na movelaria. 11 horas e 22 minutos? Diz aí, Cris, para mim. Hum... Vamos lá. Já que a gente está falando aqui de IMECAP Redutor, muita gente pratica esporte também para poder dar aquele up no IMECAP Redutor, para ajudar o trabalho do IMECAP Redutor. E tem gente que pratica esporte, muito esporte. E a gente vai trazer agora para você uma escolinha de futebol, que vem conquistando vários adeptos. Mas quem é que pensa que só os meninos que praticam futebol estão redondamente enganados? As mulheres também estão ocupando esse espaço nas areias. É o que a gente confere agora na reportagem. Coloca para mim aqui. Aqui eles aprendem as técnicas do futebol. Saque, recepção, levantamento, ataque, defesa, são algumas das técnicas ensinadas por esses dois professores, apaixonados pelo esporte. O Diego Maradona mora em Israel. Ele é jogador de futebol por lá, mas não deixa de lado o futebol. Nas temporadas que passa aqui em Manaus, ele aproveita para ensinar o que sabe. A gente procura passar um pouco das técnicas, do controle de bola, da melhoria de saúde. Futebol aqui no estado é um dos melhores do Brasil. Temos atletas profissionais, campeões mundiais, campeões brasileiros, campeões amazonenses. E todas as modalidades nós temos aqui um representante no Brasil. Já esse outro Diego era acostumado a jogar futsal. E acabou se encantando pelo esporte através da resistência física. Agora, por exemplo, quando eu vou jogar o futsal, eu já aguento mais do que eu aguentava antes. E é isso. Mais resistência. Mais resistência. Agora se engana quem pensa que a prática serve só para os meninos. Tem até Miss por aqui. Isso agrega muito ao meu mundo da moda. Por quê? Eu trabalho com o meu corpo. E o futebol, ele me ajuda na preparação do meu corpo. Então é por isso que eu estou aqui. Porque eu vi uma diferença muito maior e mais rápida. Além de ser muito divertido, porque eu já comecei uma outra paixão. A Beatriz não é modelo. Estuda arquitetura, mas já é profissional. Ela participou de vários campeonatos. E foi eleita como atleta revelação em 2016. Fazia funcional e eu já joguei futebol e vôlei. Então o futebol foi a junção de tudo. Eu já joguei cinco campeonatos e eu já fui para o pódio, acho que quatro vezes. Mas sempre ficando em terceiro lugar. O último que eu ganhei como atleta é a revelação. Não existe faixa etária para a prática do futebol. Quem tiver vontade de fazer uma aula, a escola funciona na segunda, quarta e sexta, a partir das seis da noite, no CSU do Parque 10. Gente, olha aí. A Mirela é muito estilosa, viu Mirela? Minha filha, você malhar. Até quem me vê na academia não acredita que sou eu, né? Porque a pessoa está com os olhos fundos. Restos de rímel de dia que a gente ainda tenta tirar, mas ainda fica. Porque é um bendito maldito do rímel para a prova d'água. Que não saia com nojo. E a gente chega na academia destruída. Mas Mirela não. Mirela, Mirela joga futebol na classe. Com delineador, com rímel. Mirela é o bicho. E todas elas são lindas, né? Todas que estão aqui. Mulher que pratica esporte é uma mulher bonita, gente. Interessa não se a cara dela tem um nariz diferente, coisa parecida. O que interessa é a segurança que dá a prática de esporte. Então a mulher fica bonita de dentro para fora e fica bonita, consequentemente, de fora para dentro. E está aqui o exemplo. 11 horas e 26 minutos. E sabe o que a gente mais traz aqui, que a gente destaca aqui nessa reportagem? É, enfim, né? Nós estamos no século XXI. Não tem mais aquela história de atividade física para menino, para menina, não. Todo mundo faz. Todo mundo faz tudo. E se você praticar esporte e levantar muito peso aqui, levantar altera aqui, fica com o peito bem fortinho, viu, Divã Nascimento? E uma bolada no peito não faz nem diferença. Está aqui, ó. É aqui. Não é aqui não, menino, que bate. Bate aqui, ó. Aí tem que estar forte aqui para poder não ficar depois chorando. Não adianta chorar depois. 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não basta estar com o corpo em dia. Tem que estar com o cabelo legal também. E é aí que eu falo da Carol Beauty Center. Por falar em mulher bonita, vou avisando para as meninas do futebol em que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Depois que fizer futebol, ele vai lá para a Carol Beauty Center. Está aqui, ó. E você que é telespectadora do programa da comunidade, não fica atrás em nada. Também fica linda na Carol Beauty Center. Está aqui um vale-presente no valor de 100 reais. Para concorrer é muito fácil. Você liga para o 3307-3950. E fala, quem está atendendo o telefone? É Ingrid? Ingrid? Guinde? Guinde, aqui é a fulana da... Fala o bairro, né? Eu quero ganhar o vale-presente da Carol Beauty Center. Quero que a Márcia ligue para a minha casa. Está aí, ó. Isso é muito fácil de participar. Agora, quando eu disser alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Olha, vou falar bem aqui, ó. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O quê? Repita. Já está bom, Gisele. Menos, tá? Ok. Já está bom, menos. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não, hein? Porque mulher de lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, presta atenção. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. Fica aí. A gente vai. Mas daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai. A gente vai. A gente vai.